Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago com mais vídeo pra vocês e vamos de corrida galera. Mas pensa numa corrida top, porém, assim, não ganhei nenhuma galera, das duas que eu vou mandar, mostrar aqui pra vocês. Mas a segunda corrida, velho do céu, pensa num cara chato mano, pensa num cara chato, muito chato. Bom, vocês vão ver na segunda corrida, vamos seguir com a primeira corrida aqui, jogando com a galera aí. Se não me falha a memória, estava o meu amigo Joselindo, o Leo Viper que ali estava, o Juca, quem mais estava? Bom, se faltou alguém galera, desculpa aí, eu não lembro. Foi muita coisa ontem, então acabou que eu não lembro de todos que estavam, mas isso aí eu tenho certeza que estava. E galera, teve a live lá, o encontro lá que a gente ia fazer homenagem lá, afinal, nós somos gamers, não somos assassinos, certo? Continua, vamos bater essa tecla aí, que o pessoal tá misturando as coisas aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que quando a pessoa faz um ato desse, a pessoa é vendo a pessoa, não tem nada a ver jogo, não influencia você a fazer nada. Mas vamos aí, vamos seguir com o vídeo, beleza? Isso é um assunto pra outro vídeo. Vamos seguir com a corrida aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa seu like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra fortalecer o seu canal. Tranquilo? Vamos de vídeo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Ontem teve, né, como vocês sabem, a gente fez a live e tudo. Tava indo tudo tranquilo, o pessoal do canal do... O canal do Adriano tava lá, o Adriano, né? Adriano, eu vou deixar o link do canal dele na descrição aí. O Léo Viper tava lá também, tava o Josenido lá, o JM. Uma par de gente lá, tava bacana. Foi melhor do que eu pensava. Porém, sempre tem alguma coisa pra estragar, né, galera? Quando eu vi... Eu não vou ficar sentindo o nome, estraga, porque a gente não trabalha com nome. Quando eu vi lá... Um player colocando o jato lá na praia. Eu já pensei, vai dar merda, isso aí. Isso aí não vai dar certo, vai dar merda. E deu merda, galera. Depois vocês olham lá no vídeo lá, depois de 50 e poucos minutos, 57, 58 minutos e tal, por aí. Tá lá. Vamos ver essa palhaçada lá. E assim... Não tem o que dizer, mano. O pessoal vai pro encontro de veículo levar um jato, mano. Vai dar merda, mano. Tá tudo certinho lá, tudo da hora. A gente ia fazer lá um encontro, todo mundo com seus carros lá. Tava bacana. Depois disso, a gente ia fazer uma lista lá. Não sei se ia ser em mata-mata que o pessoal tava vendo fazer, se era a lista de corrida. Mas ia ficar uma coisa da hora. Se fosse um mata-mata todo mundo, vixi, ia ficar top, velho. Top, top, top. Mesma coisa se fosse corrida. O lobby ia ficar lotado, todo mundo tirando barato, tá ligado? Mas, infelizmente, tem uns aí que não dá pra... Pra ficar chamando pra esse tipo de coisa. Eu conversei com o pessoal aqui. O pessoal do meu canal, do meu comando ali. Que tá diariamente comigo ali, toda hora ali. E o próximo que eu for fazer, eu vou fazer só o pessoal do comando. Ou pode ser que entre um ou outro aí de fora aí. Mas só o pessoal ali fechado ali, que assim, o pessoal não vai criar tumulto, não vai fazer palhaçado, entendeu? Caramba, o cara me rodou no alto. Vai ser palhaçado, vai ser o negócio certinho ali, então eu vou poder se divertir e encerrar o evento de boa. Tranquilo, entendeu? Não como foi esse outro aí. Mas tirando isso aí, tava suado, tava da hora. Top, 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 top. Vocês olhem lá, assistam lá. Vocês vão, mano. Ficou, não foi da hora. Eu curti demais. Só tirando essa parte chata aí, mas o resto foi top. E como eu falei pra vocês bem antes, nos vídeos bem passados aí, galera. Eu vou tá gravando uns vídeos de... As missões novas do UCon lá. Que eu comprei o UCon, lembra? Então, eu vou tá postando pra vocês aí. E... Referente a... A... A exportação de veículo, galera. Pô, se você tem, aproveita que tá dando 50% a mais dos veículos. Então, você vai ganhando muito dinheiro. E eu tô vendendo um veículo virado no Jiraya. Tô vendendo muito veículo. E... Falo pra você que tem, enfim, assim, de exportação de veículo. Fazer o mesmo. Enche, enche. Lota, galera. Lota, lota, lota. Aí, como você faz? Quando encher, começa a vender só padrão alto, galera. Só padrão alto, padrão alto, padrão alto. Quando você for no computador lá... É... Ficar pra encontrar veículo. Só vai vir padrão alto, entendeu? Se você vende seu padrão alto, vai ficar lá dentro, vai ficar padrão médio e baixo. Médio e baixo. Deixa só os médio lá e os baixos. Ele vai vendendo só os altos. Quanto mais vocês deixarem lá, toda vez que você for no computador, você vai vir padrão alto. Você vai ganhar muito dinheiro. Eu tava até pensando de fazer uma live aí hoje ainda disso aí. Só exportando o carro, mas não vai dar. Eu não tô muito bem pra fazer isso hoje, não. Mas eu vou deixar pra uma próxima vez que tiver algum esqueminha desse aí, dando dinheiro em dúvida de novo. E eu vou fazer pra vocês, tranquilo? Agora vamos pra corrida mais... De todos que eu já fiz, eu acho que foi uma das mais chatas. Pensa num cara insuportável, velho. Vai começar, vocês vão entender. Olha isso. Ó, a cor já tá dizendo, a cor do carro. Essa cor aí que vocês viram aí no título aí. Pra esse delinquente aí, sem vergonha. O carro dele é o carro roxo. Meu. O cara me irritou, velho. Mas faz parte, né, mano? Corrida é assim mesmo. Mas esse aí passou dos limites. Fica vendo. Ó, vamos começar a corrida aqui tranquilo. Olha, ele tá ali na minha frente. Beleza? É normal, galera. O pessoal já sai acelerando. Como vira pro lado, você vai virar pro outro e sai batendo em todo mundo. É normal. Isso aí é normal, não tem ideia. Vamos tentar virar o outro. Tranquilo, tá vendo? Mas olha só esse cara, ó. Ó. Beleza. Até aí? Tranquilo, certo? Não. Não, não, não. Olha só. Ah, é aquela maninha aí. Ficou dando zig-zag pra você não passar. Tranquilo. Beleza. Vamos seguir. Eu tô praticamente em último aí. Vamos seguir. Já chega aqui. Já tá. Já passa um ou outro aqui. Beleza. E o chatão tá na minha frente ainda. Se liga, galera. Se liga, se liga, se liga. Nesse... Nesse indivíduo aí. Já chega aqui. Pá. Eu e ele caímos da pista, né? Eu vacilei ali. Saí fora. Tranquilo. Vamos iniciar. O pessoal me passou. De boa. Segue o vídeo. Meu. Eu desacreditei, mano. O Léo viu aí. Ele terminou a corrida primeiro que eu, se eu não me engano. É, terminou primeiro que eu. Aí quando ele colocou na minha câmera, ele viu. Ele pegou bem no finalzinho o cara que ele atrapalhava aí. Que cara chato, mano. Mas tudo bem, ó. O outro girou o Léo. Beleza e tal. Aí eu queria pegar o outro. Aí quase que eu me lasco aqui. Mas tranquilo. Consegui botar uma pista e tal. Olha ele aí. Aí, né, galera. Pronto. Tudo certo agora, né? Não. Tá tudo certo, não. Ele veio atrás de minha corrida inteirinha. Fica vendo que esse cara é pronto. Se liga. Ó, tô correndo de boa, tá? E ó, ó. Ó ele ali, já passou ali, ó. Fica vendo, galera. Fica vendo. Ele vai vir atrás de mim, mano. Não vai desistir. Ele, ele, ele tomou o NC. Pode ter certeza. Isso aí é certeza. Ele tomou o NC. Mas ele ficou enchendo o meu saco. Corrida inteira. Vocês vão ver ele aparecer na... Na corrida direta atrás de mim. Vindo na contramão. Tentando me... Me... Me rodar. Fica vendo. Cara insuportável, velho. Pensei que eu não ia conseguir terminar a corrida por causa dele. Mas eu consegui terminar. Acho que eu fiquei em quarto lugar nessa corrida aqui por causa dele. Cara chato, velho. Tá certo que eu não sou muito bom em corrida, galera. Eu tenho que melhorar um pouquinho. Mas porra, velho. Que cara chato, mano. Aí eu vacilei, ó. Aí eu perdi o terceiro lugar. Aí já era. Perdi o terceiro lugar. Agora aguenta o coração. Que o cara vai começar a aparecer. Fica vendo, galera. Maior que isso aí é mancada. Sei o que o outro fez, hein. Pô, velho. Isso não se faz, não, mano. Rodar no alto. Sacanagem, mano. Mas faz parte, né, galera. Vamos aí. Vamos. Segue, segue. Vamos seguir corrida. Mano, se liga. Ó. Olha que cara insuportável, velho. Olha isso, mano. Chatão, mano. Chatão, 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 mano. A sorte, acho que o meu carro é mais pesado, mano. Então, ele vinha, eu dei um totózinho e ele saiu fora. Mas não parou por aí, não. Ele não desistiu. Ele foi até o final da corrida se enchendo o saco, mano. Isso que a gente tá na primeira volta ainda, hein. Ó. É, vamos completar a primeira volta. E mesmo assim ele vai se encher o saco. Fica vendo. Galera, se você puder me ajudar aí. Tamo esperando. Falta três inscritos. Pra fechar os 400 inscritos aí. Se você puder compartilhar com seus amigos aí, nas suas redes sociais aí. Dá uma divulgada no canal pra ajudar a gente a chegar aí a 500 inscritos. E além disso, né. A gente quer ir além. Sempre ir além. Mas, pô. Se vocês puderem fazer isso, vocês vão me ajudar muito, velho. E eu vou agradecer eternamente isso aí. O pessoal acha que... Olha ele aí. Que... A gente... Pelo menos assim, eu penso, né. Ah, ele só quer ir inscrito e depois... Não, galera. Todo mundo aí, ó. Que eu... Que é... Assim, digo todos, né. Mas grande parte do pessoal que é inscrito e que joga, mano. Eu tento dar uma ajuda aí. De alguma forma, eles vêm aqui e pedem ajuda. Tiago, me ajuda em tal missão. Tiago, me ajuda a fazer dinheiro. Tiago, me ajuda... Eu sempre tô online aí. Eu deixo de fazer minhas coisas. Pra ajudar eles. Às vezes eu deixo de gravar minhas coisas pra estar ajudando o pessoal. Então, mano. Fortalece nós aí. Deixa aquele like aí. Que vocês vão ter noção do trabalho que dá de fazer um vídeo pra vocês bem feitinho. Colocar ali, sabe. Separar. Cortar. Editar. Gravar o áudio. De sincronizar tudo. Sabe. Colocar. É. Imagem, texto. O que seja. Dá um trabalho, galera. Dá um trabalhinho. É. A gente tenta levar, né. Opa. Me ligaram pra trás sem querer. Vou pra fora. A gente tenta levar um conteúdo bacana pra vocês. Entendeu. Então, assim. Se puder ajudar, deixa aquele like. Fortalece nós aí. Pra motivar a gente cada vez. Tá fazendo um vídeo melhor. Melhor pra vocês. Entendeu. Eu procuro melhorar cada vez mais. Uma coisinha ali. Uma coisinha aqui. Aos pouquinho. E como muitos sabem, eu não faço isso pelo PC. Eu faço pelo celular. Que dá um pouquinho mais de trabalho, galera. Mas é a ferramenta que eu tenho pra utilizar por enquanto. Quem sabe quando eu tiver aí pra cima de mil inscritos. Quando eu ganhar alguma merrequinha do YouTube. Eu vou juntando. Vou guardando. E vou comprar um PCzinho bom aí. E aí eu vou começar a fazer uns vídeos melhores pra vocês aí. Mas por enquanto. É isso que vai tendo, galera. Mas aguardo que logo logo vai ter uma qualidade melhor. Uma adição melhor. Só ter fé. E vamos seguir a corrida do chatão aí. Porque vocês viram ali que ele deu um totózinho na minha traseira ali, né? Aí eu vacilando de novo, como sempre. Duplo e eu não dá certo. E galera. Vocês não vão acreditar. Se liga. Olha isso. Olha o cara aí. Ó, ó, ó. Ele queria me pegar de frente no final da corrida, mano. É chato ou não é? Você é louco, mano. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Quem não é inscrito no canal já sabe, né? Se inscreve. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.